Olá, estamos aqui novamente do Vies, o Núcleo de Economia Política da UFC, diretamente do Refugiados, Transformações Globais, o Congresso Internacional de Educação, Direito, Economia e Geopolítica, conversando com a Karine Garcês, ela que é a idealizadora desse projeto que se transformou num Congresso Internacional. Desde sempre, desde que você pensou ele já como um Congresso Internacional? Sim, desde o princípio eu pensei o Congresso como um internacional, interdisciplinar, porque as questões que eu via da tratativa nesse assunto, aqui no Ceará principalmente, eram sempre pontuais, quando estavam na mídia, esse assunto estava bem presente na mídia, a academia acabava se levando pelo que a mídia pautava e aí aconteciam os assuntos na faculdade, principalmente quando tinha uma repercussão muito grande de acontecimentos. E eu fiquei pensando de trazer isso mais para perto, porque a gente está aqui no Ceará e a gente não tem muita realidade de refúgio, e a gente tem uma realidade de migração, mas a sociedade não percebe, não enxerga essa migração. Para a gente poder entender também de onde vem tudo isso, eu queria que você dissesse quem é a Karine Garcês, uma fotógrafa internacional de origem árabe. Eu sou fotógrafa, estudo relações internacionais, sou de Antônio Diogo, uma cidade que nasceu de uma situação de... foi criada uma colônia de rancenianos lá, e a cidade nasceu, surgiu disso, sou do interior do Ceará, cearense. Não tenho descendência árabe, sigo a religião islâmica, porque eu estudei e resolvi seguir a religião. E como se estuda as relações internacionais, comecei a trabalhar e a atuar nessa área de migração e refúgio, direito internacional, essas questões. E que eu via isso muito distante do dia a dia da população acadêmica, sociedade como um todo, era coisa de outro lugar, coisa de outro mundo, não tem nada a ver com a gente, tem a ver conosco. Nós somos um povo, nós somos nordestino, nós somos um povo que migra por questões ambientais, e a gente tem que se reconhecer nisso, de um povo que migra, que se refugiou, que o deslocamento ambiental, ele é uma forma de refúgio. Eu queria trazer isso para o Ceará, aproximar as pessoas dessa temática, até porque as políticas públicas que os nossos governantes trabalham influenciam nesse processo migratório. E eu queria muito que a academia surgisse com esses novos temas, ampliasse as temáticas de pesquisa, a sociedade começasse a ampliar seu campo de visão. A gente tem uma migração muito forte, que é a migração do continente africano, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, principalmente dos alunos que vêm para estudar na Unilab. E foi um grupo que eu tratei de trazer para cá, para o Congresso, para que eles se sentissem representados de alguma forma, e eles pudessem ter vozes. Então, a ideia sempre foi essa de aproximação, não só da academia, como da sociedade civil em geral. Eu gostaria muito que as pessoas viessem conhecer as temáticas do evento, ampliar seus conhecimentos sobre isso. E o principal intuito é esse mesmo, ampliar essa discussão nas várias vertentes, na geopolítica, no direito, no jornalismo, tanto que a gente está tendo a primeira vez no Ceará que se tem um curso de jornalismo humanitário. Então, como é que isso se faz, como se faz esse jornalismo humanitário? A questão da história, da sociologia, o movimento do processo... A mudagem, a angulação, de como que você vai atender as demandas de quem está sofrendo, a partir do ponto de vista de quem está sujeito às migrações? Com certeza. Como essas pessoas estão sujeitas à migração, como eu enxergo essa pessoa, porque é sempre colocado o outro, mas que outro é esse? É um outro muito distante, e ele não é distante, é muito próximo. Aí a gente vem na questão cultural, se a gente pegar nossas culturas, elas são muito próximas, muito parecidas e têm uma herança muito forte dessa cultura. Então, é se reconhecer também, se reencontrar. De onde vem isso? Por que eu falo assim? Por que eu como assim? Porque nós somos um povo, os únicos povos que são daqui, são os originários, são os índios. Nós todos somos frutos de um processo de invasão do país, e de várias culturas, de várias vertentes. Então, de onde tem tudo isso? Eu acho que é importante, eu quero muito que o Congresso, o resultado que eu quero do Congresso é esse, ampliação de conhecimento e ver na academia novas pesquisas, ver na sociedade novos olhares. E aí eu lembro de uma frase de um poeta que ele diz assim, o que veres quando olhas para onde todos olham. Todos olham. Nesse sentido, eu queria que você discorresse a respeito de como você escolheu a separação das mesas, você recebeu o apoio de alguém para realizar o Congresso, e essa visão na qual você puxa as pessoas para que elas, a partir do conhecimento, a partir de conhecer o outro, dialogar e também respeitar. Então, eu cheguei com o professor Fábio Sobral, já com quase tudo pronto. E ele foi só, ele me ajudou, disse, não, acho que isso aqui é mais importante, vamos tirar isso, porque o Congresso, a ideia do Congresso era ser bem maior do que o que está sendo. A gente foi ajustando, foi tudo. Eu fui bem ambiciosa quando eu projetei esse Congresso. Mas aí o professor Fábio Sobral, a professora Geni, eles foram me puxando, colocando mais para a realidade. E aí a gente fez nesse molde, mas não mudou muita coisa, mais no tamanho. Mas as temáticas, e eu pensei as temáticas com essa experiência. Eu visito os campos de refugiados no Oriente Médio, tem uma experiência em outros lugares, na Europa, também. E a realidade daqui. Então, quais são os temas que a gente pode abordar, poderia abordar na economia, na educação, que aí vem a questão do preconceito, do racismo, da islamofobia. Então, como isso está ligado, e as pessoas não percebem como está ligado. Então, você tem a crise do capital, e como isso influencia no processo migratório. A crise, a geopolítica, o conceito de guerra híbrida. Então, a guerra, quando eu falei em guerra híbrida, as pessoas dizem, o que é guerra híbrida? Começaram a me perguntar. E eu fui falar o que era guerra híbrida, para as pessoas poderem entender. E eu disse, não, isso precisa estar no Congresso, a gente precisa debater isso no Congresso. E é uma das temáticas que a gente vai também abordar. Nós, nordestinos, como deslocados ambientais, e como o direito internacional nos enxerga como deslocado ambiental na questão da proteção. E isso foi pensado, a comunicação, como o papel da comunicação nessa abordagem, nessa temática, porque ela vai construindo o pensamento da população. A comunicação faz isso. Então, foi muito isso, de experiência da minha realidade, das minhas, digamos, críticas ao que se falava e ao que se pensava aqui, principalmente aqui no Ceará. E eu quis fazer no Ceará justamente para isso, porque eu poderia ter levado esse projeto para qualquer lugar do Brasil, mas eu queria que inserisse o Ceará nesse contexto. Por quê? Porque a gente precisa se colocar mais no mundo e não ficar distante do mundo. a gente está inserido no mundo. A gente não está no mundo a paralelo. Então, é isso que eu quero. Inserir o Ceará no mundo. A gente está, eu sempre falo assim, a gente está olhando para o mar, a gente está de frente para o mar, olhando para o interior, olhando para dentro. Eu falo interior no sentido de olhar para dentro. Então, eu quero abrir a mente das pessoas para olharem para o mar, para o mundo que tem aí fora e aproximar. E nós somos um povo muito inteligente. Cearense, o Nordestino é um povo muito inteligente. É um povo... E aí, Graciliano Ramos diz, o Nordestino é antes de tudo um forte. Eu acredito que a gente pode contribuir muito, contribuir muito mais nessas temáticas do que o que tem sido feito durante esse tempo em outras áreas do Brasil, em outras regiões. Eu acho que a gente tem muita capacidade intelectual de contribuir positivamente para essas temáticas. Nesse sentido, eu gostaria que você nos dissesse, por exemplo, quem são os refugiados da guerra híbrida, por exemplo? Quem são os refugiados dessa guerra que está transformando as riquezas minerais numa espécie de ação que gera refugiados? Então, guerra híbrida é o quê? A guerra híbrida é uma... Ela une estratégias de vários tipos de influência no mundo. Então, a guerra armada, o conflito armado, a questão da mídia, o poder da mídia sobre a população. Então, ela vai pegando várias estratégias, por isso que é chamada guerra híbrida, que é uma guerra não convencional. E ela tem influenciado muito em vários contextos. Você tem o contexto da Venezuela, você tem o contexto da Nicarágua, isso eu estou falando próximo a nós. Você tem o que está acontecendo na América Central, a influência dos governos. Para as pessoas que estiverem nos assistindo, que você relate o que é que está acontecendo na América Central no sentido de haver refugiados caminhando em direção aonde? E por qual motivo? Sim. O que está acontecendo na América, não só na América Central, como está acontecendo na América Latina. Então, como um todo, né? Que a gente... América Latina. Grandes potências que haviam perdido o controle desses países, porque os países começaram a ter poder político nas relações internacionais. E aí não tinha mais a subserviência a essas grandes potências. E essas grandes potências precisam, de novo, controlar esses pequenos, esses países, né? Para que eles possam ter mão de obra barata, que aí vem a exploração do mercado, a precarização do mercado, do trabalho. Eles precisam ter as riquezas dessas regiões, de forma que eles não paguem o preço de mercado, né? A tenha de graça. Então, eles precisam influenciar esses governos, desestabilizar as democracias nesses países, criar inimigos para causar essa crise política e a crise econômica. Que aí eles fazem e justificam isso com as intervenções. Que podem ser intervenção política ou intervenção militar. Que é o que... O exemplo mais próximo da gente, assim, que está na mídia falando muito, é a questão da Venezuela. Ninguém compreende o que está acontecendo na Venezuela. Um país embargado, um país que está sobre vários ataques, que aí vem a questão da guerra híbrida, né? O conceito da guerra híbrida. Então, isso faz com que aumente um fluxo, cria um fluxo migratório. E esse fluxo migratório, ele é afetado por várias coisas... A vulnerabilidade dessa crise migratória, porque você está sujeita a tráfico de pessoas, exploração do trabalho infantil, pedofilia, exploração sexual. Então, você tem vários problemas que são gerados. Mercados, que são essas economias não legalizadas, né? Que têm suflado também, que elas entram na influência, influenciando a desestabilização dos governos para poder ocupar o tráfico de drogas. Então, tudo isso faz com que aconteça. O que está acontecendo na América Central é exatamente isso. Você tem catástrofes naturais, que teve o caso do Haiti, e você tem catástrofes alimentares, você tem a perda de emprego, né? E essas pessoas, as pessoas precisam sobreviver, precisam viver e elas vão fazendo o quê? E quem que influenciou tudo isso? Então, elas estão... Essa caminhada em massa é uma forma de resistência e de dizer, vocês me causaram esse problema, agora vocês nos recebam para nos resolver o nosso problema que vocês causaram. São quantas mil pessoas caminhando? Eu não... Agora, eu não tenho os dados nesse momento. Eu não lembro... Eu já estava lendo, estudei, mas exatamente eu não posso falar os dados. Os cálculos apontam 15 mil pessoas saindo da Guatemala e mais 10 mil pessoas de Honduras. É, é em torno de 30 mil pessoas, mais ou menos. E nesses 30 mil pessoas, você tem um contingente de crianças e adolescentes desacompanhados altíssimo. Altíssimo. Vai gerar uma crise que vai ser difícil de ser resolvida, não é? Com certeza. Além de gerar uma crise, vai gerar uma questão de violência, porque esses governos utilizam sempre criminalizar a migração para construir um inimigo, para construir outro. Você vai aumentar a violência, você vai ter perda de... as vidas vão ser perdidas, não é? Porque o governo que diz que vai receber com bala, não é? Com certeza não vai ser um ato pacífico, vai ser algo muito violento. Então, como tudo isso vai... Como nós, como comunidade internacional, vamos reagir a isso. E não pense, gente, que a gente está... que nós estamos alheios ao mundo. Nós estamos muito próximos e as nossas decisões eleitorais influenciam tudo o que acontece no mundo. Carine, agora eu gostaria que você dissesse alguma coisa a seu respeito, né? Das suas experiências profissionais para a gente poder finalizar a apresentação do Congresso. Então, eu comecei o trabalho com refúgio na Faixa de Gaza quando eu fui para lá. Quando? Em 2012. E de lá para cá não parei mais. Continuei intensificando meus estudos, aprofundando meus estudos e a vivência, né? Eu fui para a Síria, fui para a Turquia, fui para o Líbano, para o Egito. Então, fui para a Holanda, ver várias ações com a ação humanitária, né? E conhecer a realidade, a forma como os refugiados estão sendo recebidos, como eles estão vivendo, quais políticas públicas desses países para essa migração. E agora eu estou pretendendo voltar à Síria porque eu tenho um projeto de um livro e eu preciso voltar lá, né? Para... Vamos ver. Bom, Karine, muito obrigado. Eu gostaria que você usasse essa parte final para você falar alguma coisa a respeito do Congresso e dos seus próximos projetos. Então, eu gostaria muito que as pessoas viessem para o Congresso para assistir as palestras. é gratuito. É gratuito. A gente está, inclusive, com a campanha de arrecadação de material de alimentos não perecíveis e material de higiene para a pastoral do migrante. Essa campanha é muito importante, é uma campanha, inclusive, apoiada pelo Papa Francisco. Eu gostaria muito que as pessoas viessem para o Congresso, fizessem parte dessa comunidade, dessa discussão. Vamos encher essas salas, é gratuito. Então, tudo isso foi pensado para vocês. Eu quero muito que a gente possa ter um sucesso não só de público, mas de crescimento do pensamento mais crítico e mais humano. Então, para a gente poder finalizar, eu queria que você desse o serviço. Onde está acontecendo? Quais as salas? Onde está ocorrendo? E quais os horários que as pessoas podem participar? Acontece de 12 a 14 de novembro na Faculdade de Economia, no prédio da Avenida da Universidade. A gente está tendo palestras no auditório do reitor Antônio Albuquerque, nas salas 12, 14, 13, 28 e 30. Então, todo mundo está convidado a participar. Você pode fazer a inscrição na hora ou pode fazer a inscrição no site refugiasglobais.com.br.